Vamos ao vivo agora com Albert Silva, 6 horas e 42 minutos, Albert Silva, e tem mais gente aí perdendo dinheiro, Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é. O que vem acontecendo aqui em Transagoas com muita frequência aqui, Ana Cristina, é o golpe do falso intermediário, pelo menos duas pessoas ontem, caiu nesse golpe do falso intermediário, e a gente vai falar pra você agora duas ocorrências, porque o primeiro foi um homem de 35 anos, ele caiu nesse golpe aí do falso intermediário, ele procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar aí o boletim de ocorrência, ele se interessou pela venda de uma moto, uma Honda Bis, essa moto tava sendo vendida através de uma página de vendas do Facebook, OLX, né, aqui de Transagoas, ele entrou em contato aí com o suposto vendedor, Ana, e aí começaram a negociar, começaram aí a conversar sobre a venda aí dessa moto, né. Ele chegou a ir até o endereço do dono do veículo, e aí ele realizou o pagamento, né, pra concluir a compra. Mas ele não realizou o pagamento pro dono da moto, ele realizou o pagamento para um intermediário. A pessoa que estava intermediando, e até então ele e o atual dono da moto não estavam sabendo de muitos detalhes aí sobre a venda, né, dessa moto. O que que aconteceu? Vítima e também o proprietário descobriram que caíram em um golpe, e aí procuraram aí a terceira delegacia e registraram aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado com os intermediários, né, que as pessoas têm caído muito aí no golpe do intermediário, porque o intermediário, ele vem, ele sempre conta, né, ele dá vantagens, ele dá desconto, e não é realmente o que o real proprietário estava combinando. Aí, ô Ana, ontem, mais um homem também, de 28 anos, também caiu no falso golpe aí do intermediário. Os policiais foram até a rua Coronel Augusto da Corria, aqui no centro, aqui em Trasagoas, no local, dois homens. Esses dois homens estavam discutindo, muito alterados aí, esses dois, estavam discutindo sobre a venda de um televisor aí, que ele viu também na internet, no valor de 700 reais. O intermediário fez a ponte da venda desse televisor aí, no valor de 700 reais. E aí, o que aconteceu? Esse homem que estava interessado nesse televisor foi até o local, foi lá, conversou com o dono, conversou, tudo certinho, e a todo momento o intermediário estava falando, ó, o telefone com ele, falando, né, que era primo. Ó, vai lá, que tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Esse homem que estava interessado aí nesta televisão, acabou efetuando aí o pagamento de 700 reais para o intermediário. E aí, na hora de retirar a televisão, o proprietário da televisão falou, não, você não fez nenhum pagamento, eu não vou entregar a televisão. Não, eu fiz sim. Fiz aí o pagamento aí para o seu primo e ele falou, não, não tem primo nenhum, não. Aí os dois caíram em si, que sim, também caíram no golpe do falso intermediário aqui em Trasagoas e procuraram a delegacia de pronto-atendimento comunitário para registrar aí a ocorrência. E isso, mano, aconteceu essa semana aqui em Trasagoas com muitas pessoas. Esse golpe aí do falso intermediário, portanto, muito cuidado. Pessoal que gosta de comprar, né, coisas pela internet, pelas páginas, né, de compra e venda aí da internet, toma muito cuidado. Vê se realmente é o dono, né, é o proprietário mesmo do produto que você quer comprar, porque os falsos intermediários, né, vem conseguindo aí uma brecha para colocar aí o valor do produto até mais baixo, falando que é primo, falando que é marido, falando que é isso, que é aquilo, e acaba tendo o quê? Objeto de compra, desejo de compra e a pessoa acaba caindo nesse golpe. Infelizmente, ontem duas pessoas caíram no golpe do falso intermediário, Ana Cristina. Lamentável, hein, Albert Silva? Lamentável é golpe atrás de golpe agora, um novo golpe na praça. Pelo amor de Deus, golpe do falso intermediário, gente, é demais, né? E as pessoas precisam ficar atentas, a gente não acredita em tudo que você vai vendo aí, publicado nas redes sociais, produtos sendo vendidos. As pessoas têm que ter muita cautela e nada de fazer piques, né, de antecipar dinheiro, porque senão, ó, Albert Silva, fica aí no prejuízo e a gente tem visto muita gente perdendo dinheiro, né, mas muita gente mesmo, praticamente toda semana em Três Lagos tem ocorrências assim, né? É verdade, Ana Cristina. E aí a pessoa acaba acreditando, né, nesse anúncio, né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, faz de conta que a televisão custa mil reais, né? Esse falso intermediário vai querer vender para você por 700. Lógico, isso vai acabar deixando a pessoa com desejo de compra mais imediata e aí a pessoa acaba caindo nesse golpe, fazendo aí um piques aí para uma terceira pessoa e acaba saindo no prejuízo. Mas essa semana, destacar, porque foi muitas pessoas, a gente acompanhou vários boletins de ocorrência de pessoas aí caindo no golpe do falso intermediário, portanto, então, muito cuidado na hora que você for fazer uma compra ou na hora que você for anunciar um produto, muito cuidado mesmo. Vai no tete-a-tete aí, né? Vai na conversa pessoal mesmo, porque as pessoas, infelizmente, têm caído, né? Os bandidos aí não dormem. Arruma criatividade, arruma jeito de enganar as outras pessoas de qualquer jeito, né, Ana Cristina? Arruma criatividade, arruma jeito. Arruma criatividade, arruma jeito. Arruma criatividade, arruma jeito.